Eu não vou considerar tão grandes, né, mas... O Palmeiras tá um pouco de soberba. Ah, com certeza. Com certeza. Os caras estavam soberbão na hora que soube que era o Água Santa, né? E eu acredito muito que essa foi a grande dificuldade que o Palmeiras enfrentou. Eu imagino que o Palmeiras, o Diego pode até falar melhor que eu sobre isso, ele acompanha mais o Palmeiras. O time do Palmeiras é fantástico, né? E eles achavam que o Água Santa ia rifar a bola pra frente, jogar com uns 11 atrás da linha da bola. E quando o Água Santa começou a jogar, aí eu imagino que os caras do Palmeiras, ué. Ué. O que aconteceu? Sabe o que eu acho incrível do Palmeiras, cara? Que eu vou falar a minha opinião. Lógico que é a minha opinião, porque a resenha, eu vou dar a minha resenha aqui. Eu acho o time do Palmeiras, todos, todos, muito mediano. Eu também. A grande maioria de mediano pra ruim. Só que a gestão é tão boa, o CT é tão bom. E o técnico é fantástico. O técnico é fantástico. A dinâmica dos caras, a gestão, e aí os caras treinam certinho, os caras comem certinho, os caras têm a estrutura europeia, tá? Sim. E aí que joga bem. É numa dessa que o Rony vai pra seleção. Você concorda comigo, então? Concordo 100%. O palmeirense não concorda, porque o palmeirense fala que Rony é melhor do que Cristiano Ronaldo. Tem dois jogadores no Palmeiras, vai, que eu acho que tem um ótimo nível. O Everton e Dudu. Nossa, eu não acho. Cara, mas sabe o que é engraçado? Beleza. Eu considero os melhores jogadores. O Everton, Dudu, Veiga. Pra mim é só o Veiga. A gente tinha o Escapa há pouquinho tempo atrás. Esqueci do Veiga. Mas se você comparar qualquer um desses quatro em preço de mercado, em procura anos atrás, quando estavam disponíveis aí, não se comparam aos grandes jogadores de outros elenques, como Atlético Mineiro, como Flamengo, até Fluminense. Se você for ver o cara mais top do Palmeiras hoje, que é o Dudu, tinha ido embora, né? Pra Arábia, lá tinha pro Oriente Médio. Ficou lá um ano e voltou, porque o time não quis finalizar a compra. E ele voltou praticamente de graça pro Palmeiras. E o Dudu, na verdade, ele nem ia embora, né? Ele até perdeu a campanha da Libertadores, que o Palmeiras ganhou em cima do Santos. Ele foi embora mais por uma questão pessoal mesmo, né? Que ele tinha alguns assuntos muito complicados aqui. E aí ele acabou indo pra Arábia. Mas a ideia dele era ficar mesmo. Ele nunca teve muito mercado, né? Talvez até pelo comportamento dele, não sei. Sim. E aí ele foi, ficou um tempo lá, jogou bem. O clube tava satisfeito com o trabalho dele, mas engraçado, né? Não efetivou ali. E o Palmeiras acabou ficando com um ano sem ter que pagar salário, né? Porque o time que pegou ele pagou o salário e tudo mais. Ganhou uma grana ainda na ida dele pra lá e voltou ele praticamente de graça, né? Então, e ele é o cara que hoje é o cara do Palmeiras. Ele não tem jogado muito bem nas últimas rodadas, né? Espero que domingo ele venha com desempenho legal, mas ele é um cara que não é tão caro. Então o Palmeiras realmente não é um time de estrelas, né? Não. Você tem um time bem montadinho, você tem um bom lateral. Você pega o Piqueires mesmo, um lateral ali uruguaio, né? É um baita de um lateral, muito bom, mas não foi pra Copa. Ele não foi nem o segundo lateral da posição dele na seleção. Agora ele fez o último amistoso pelo Uruguai, mas na Copa o Vinha foi, né? Que é o antigo lateral do Palmeiras Uruguai e o outro reserva foi, que joga no futebol europeu e o Piqueires não foi. Então não tem estrelas no Palmeiras, né? Talvez o Everton, né? Por ser um goleiro de Copa do Mundo, mas... Só pra pegar um gancho nisso que você falou do Dudu, talvez o comportamento do Dudu dentro de campo e fora de campo seja algo que reflita melhor o trabalho do Abel. O Dudu, ele tinha um comportamento péssimo. Ele era bad boyzão, né? E, taticamente, muito fraco. Ele era o cara que com a bola no pé resolvia e, taticamente, muito fraco. Aí você vê o Dudu contra o Água Santa, acompanhando o lateral até a linha de fundo, aí você vê que o técnico tem muita diferença e que o Abel é muito diferenciado. Pô, mas precisou vir gente de fora pra arrumar a casa mesmo, pra arrumar as coisas no Brasil? É isso mesmo? Depois a gente pode até entrar nesse assunto. E foi um tiro, né? Quando falaram de Abel, os palmeirenses ficaram mais... Quem que é esse cara? De onde veio? Aí você vê lá que ele tinha trabalhado, tava recentemente num time grego, lá fazendo um trabalho bem iniciante ainda, não tinha título nem nada. Então, assim, ficou aquela suspeita, assim, tipo, é mais um tiro errado, né? Mas, na época, todo mundo tava trazendo o técnico... E a torcida do Palmeiras até criticou a vinda dele, que o Cebolinha, que tava de técnico, tava indo muito bem, não tinha perdido nenhum jogo, né? Uma galera queria a volta do escolar, então, toda hora que era o escolar, né? Ah, sim, igual o Santos, o rapaz lá que aprontou. De Filipão, de Luxemburgo... O rapaz lá que aprontou, ele tem 47 anos já, a torcida do Santos, toda janela de transferência traz ele. Daqui a pouco traz o Chulapa de novo lá. Chulapa também, o que eu gosto do Chulapa. Viola, vamos falar o Viola. Uma coisa que me chama a atenção do Palmeiras, a gente tem que falar muito mais do Palmeiras, porque é o time que tá na onda, né? Por isso que a gente vai fazer aqui, falar do Palmeiras. Não, não, a gente já vai mudar. A gente tem que falar do meu Corinthians também, porque eu tô vendo que tá falando muito pouco. Mas, uma coisa que me chama a atenção do Palmeiras é que, assim, o banco é igual o titular, tipo, acho que não tem muito isso, né? Porque todo mundo que tá no banco é tudo mediano, igual os que tão jogando, só que eles jogam igual, é isso que me chama a atenção. Todo mundo que tá no banco do Palmeiras... Tem uma filosofia, né? É, é tudo igual, cara. Parece que eles treinam igual, é tudo igual. Então, não tem muita diferença. Outra coisa que eu vejo também, você falou de banco, né? Eu percebo que existe uma unidade do elenco muito grande, coisa que você não via cinco anos atrás. Mas, tipo, não tem... Por mais que existe uma disputa por posições, né? Ali, natural de um elenco, parece que os caras são muito entrosados, muito unidos e não saem um beozinho de discussão, de treta, de briga, de confusão entre jogadores do elenco, né? E aí, você percebe até no próprio jogo como que o elenco tá vibrando com o time. E também, pô, ganhando um título atrás do outro, né? O cara, às vezes, não jogou um jogo, né? Entrou muito pouco. Como o Palmeiras pega muito o torneio, acaba tendo que revezar muito o jogador, né? Mas os jogadores estão tudo ali vibrando. Você vê final de campeonato, o banco inteiro ali com jogadores que a torcida, às vezes, nem conhece tanto, porque muita gente da base subiu, né? E a galera conectada com o time, assim, né? Muito conectada. Não tem aquela parada de, tipo, o povo com inveja, uns dos outros, né? Eu vejo que o Abel conseguiu montar um elenco realmente sólido e que se ajuda. Agora o lance do Abel ter levado reserva lá pra Bolívia, lá, e ter perdido. O que você acha disso? O que você acha que tá afetando? Cara, foi o mal necessário. Pra mim, palmeirense... Mal necessário? Tem gente que prefere a Libertadores do que palmeira final. Não, a gente prefere a Libertadores. Mas a gente sabe que é o primeiro jogo ainda. Nesse caso, são dois pesos e duas medidas mesmo, né? É um primeiro jogo da Libertadores e não é um confronto direto. O Bolívar não passa. O Bolívar é horroroso. Quando chegar aqui em São Paulo, vai tomar um monte. Aconteceu isso com o Santos já. Não subestime. O Santos foi lá, perdeu. Não subestime o meu Tolima. Ah, não, mas é que tem a questão da altitude que faz toda a diferença, né? É, isso é verdade, isso é verdade. É a altitude, inclusive, que fez a bola do Flaco Lopes entrar ontem, né? Porque ele nunca chutaria a bola no ângulo como ele fez ontem. Brasileiros...